E aí pessoal, o KaleoGamer aqui com mais um vídeo e antes de mais nada, galera, deixa o like aí que fortalece muito aqui meu trabalho no YouTube, ok? Lembrando que eu faço live todos os dias no YouTube e Twitch a partir das 7h30, daqui a pouco. Já são 7h30, né? Bom, depois que eu vi um comentário ali do rapaz, o Kleber Holanda, no meu último vídeo de como desmanchar itens, vou deixar um card aqui pra quem quiser ver como você desmanchar itens, dá um clique lá, ok? Ele falou, Kaleo, como eu consigo essas madeirinhas aqui? Ele perguntou, né? Essas madeiras verdes. Cara, é o seguinte, olha lá. Eu, pra que que eu quero isso? Eu quero fazer uma arma. Vamos supor que eu quero fazer essa estátua aqui, que é a que eu já tenho, né? E eu consegui ela na estátua, fazendo as quests da estátua. Depois eu falo como que faz essas quests, ok? Bom, ela pede 4 madeiras, madeiras, é... é... marrons, né? Você clica aqui no martelinho, ele vai falar o que é que precisa. Se são 4, você precisa de 40, né? Então basicamente já teria o material suficiente pra fazer a staff. No caso seria a top verde. 40 dessas, ok? Bora lá. E deixa eu craftar logo aqui pra vocês verem, ó. Vou botar... cadê? Vou botar 70. Deixa logo a 70. Não, peraí. Aqui, ó. 40. É, pelo que a gente vê, ele dá tipo um ok, né? Ou seja, pelo que eu entendi aqui, a primeira vez que eu faço isso, parece que tem alguma chance de falhar, hein? Eu posso estar errado, mas parece que tem alguma chance de falhar, galera. Não sei. Bora lá. Tá aqui, ó. Ele já foi pra cima, bem legal. Então, a gente já pode craftar a espada, mas eu não... a staff. Mas eu não vou craftar porque eu tô vendo se eu faço essa outra aqui, ó. A mid, ou a low, ou a top. Mas tem alguns itens aqui que eu achei bem loucos, né? Esse que dá pra gente pegar, ele dropa de mobs, esse também. E esse também, esse daqui você pega desmanchando materiais, beleza? Esse daqui eu vou ver se dá pra gente pegar matando mob, ou... é... só comprando na loja. Mas tá aqui, ó. Tá vendo? 4 barra 4, e é só clicar e sucesso. Eu acho que é 100% de chance, mano. Não sei, ok? Assim também funciona pra materiais... Com roupas, joias... E também materiais, né? Tá aqui, ó. Aqui são os favoritos. Beleza. Aí, tá. Eu quero dropar a madeira, mas onde é que dropa a madeira? A madeira... Onde é que dropa a madeira verde? Bora lá, galera. Você clica aqui, ó. Vem no... 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 Criador aqui de materiais, de itens, né? Você clica aqui. Clica aqui. Clica na madeirinha verde. E é que mostra... É... Onde dropa, né? Quais os mobs que dropa. Ele vai mostrar... Todos os mobs... Os lugares que dropa. Eu faço o que, véi? Eu vou pra um lugar bem low level. Como, por exemplo, um desses dois. E, ó. Ele aparece no mapa e vou pra lá e fico matando, véi. Foi isso que eu fiz hoje à tarde. No trabalho. Eu fui pro trabalho e deixei pra ser ligado. Tô dropando, ó. Eu fiz 78, mano. Ou seja, demora muito, hein, véi. Não é tão fácil dropar material aqui. Ou você vem... Tiver numa área aqui, você pode também... Clica aqui no mob. Bora ver o que é que ele dropa. Você clica no primeiro. E tá aqui, ó. Ele mostra a lista. Esse não dropa. Esse não dropa. Esse não dropa. Esse não dropa. Vai pro outro. Bora ver a lista. Ó, esse já dropa. Dropa TP. Dropa poções. Uma coisa legal também é que aqui dropa muito item, véi. Eu cheguei... Eu cheguei de cá do trabalho e tava meu inventário full. Tava full lotado, véi. Ou seja, dropou várias espadas, várias roupas também. Dropou essa poção. Cadê? Foi essa poção que dropou. Dropou joia. Então, tem a configuração também pra você limitar, eu acho, o drop, né. Entendeu? Basicamente é isso, galera. Eu ensinei aí pra vocês como consegue esse material aqui. Tirando essa dúvida, você faz pra outras também, né. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica ligado que eu vou fazer muito mais vídeos de Linhage 2M, mano. Dica de como pegar skill, de como comprar itens, vender itens, guardar no baú, usar ipers, etc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.